Ela é ciumenta, mas eu sou gamado nela, ela me amarra, mas eu não vivo sem ela, não vivo não, vivo sem ela não. É isso aí Jefferson, nós também estamos aqui na melhor. Planeta Sertanejo. É isso aí. Bora juntinhos com o Planeta Sertanejo. E hoje no Papo de Boteco, a gente recebendo o Grupo Talagaço, que canta mais uma pra gente. Vamos ouvir. Planeta Sertanejo. É tramela, é tramela. Tá lagaço, é nóis. Planeta Sertanejo. Vou botar uma tramela no meu coração, vou deixar ele trancado pra ninguém entrar. Magoado pelas vezes que se apaixonou. Pobrezinho, tá com medo, não quer mais amar. Meu coração não é saco de pancada, brinquedo da mulherada rolando de mão em mão. Tem sentimento, tem amor e tem carinho, só não quer ficar sozinho, assim não tem jeito não. Quer ter alguém pra curar a cicatriz, que passa ele feliz do jeito que ninguém fez. Por isso, quando resolver me procurar, se não me faz chorar, se não tranco ele de vez. Por isso, quando resolver me procurar, se não me faz chorar, se não tranco ele de vez. Vou botar uma tramela no meu coração, vou deixar ele trancado pra ninguém entrar. Magoado pelas vezes que se apaixonou. Pobrezinho, tá com medo, não quer mais amar. Só que só vou lá. Vou botar uma tramela no meu coração, vou deixar ele trancado pra ninguém entrar. Magoado pelas vezes que se apaixonou. Pobrezinho, tá com medo, não quer mais amar. Planeta, acerta, beijo. Prazerão, teu carinho da sua audiência. E hoje a gente recebendo esses meninos aqui, representando o Grupo Talagaço. A primeira ligação já tá levando mais um CD do Grupo Talagaço. Ligou, ganhou. Tá no rodapé do vídeo. A gente vai ter o maior prazer em mandar esse CD aí pros quatro cantos do Brasil. Liga que pode ser seu. Grupo Talagaço, né? Grupo do Paranazão aí, ali é centro. Ponta Grossa é mais centro do Paraná, né? É, fica a próxima Curitiba, né? A região central mesmo. É a capital da amizade. A Curitiba? Não, Ponta Grossa. Campos Gerais. É a princesa dos Campos Gerais. Olha aí. Tem aquela história que diz que as mulheres de Campo Larga que gostam dos homens de Ponta Grossa, né? Tem essa história. E a cidade é pertinho ali, então deve ser verdade. Olha aí, gente. O Grupo tá com dez anos, né? Dez anos. Quem fundou o Grupo? Tu tá há quanto tempo, Marlon, no Grupo? Eu tô há quase todo o tempo na banda, já. Desde o primeiro CD que a banda registrou, né? Foi a nossa primeira gravação, a primeira experiência no estúdio com o Talagaço. Foi no ano de 2001. Eu tô desse primeiro CD. Aí no segundo CD da banda já pintou o nosso percussionista, que é o Daniel Compat. O terceiro CD da banda, já o Paulinho já faz parte de CD. O Adriano Chagas, que é o nosso baixista também. E no quarto CD veio o Beto Corrêa, que é o nosso batera atual. E no último CD mais recente nosso agora, que entrou o Marlinho Borba, que é o meu xará, que é o guitarra e violão da banda. Olha que legal. Quem teve a ideia de fundar o Grupo Talagaço, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná? Não, a banda foi formada pelos primos da família Chebesky, né? Hoje só tem os dos primos, ficou sobrando o Edson, que continua no escritório de vendas, é o Cheba. E os outros primos abandonaram a carreira artística, né? E a banda não era uma banda de vaneiro, era uma banda de rock. Os meninos tocavam rock and roll. Olha aí, rapaz. Um nome... Sugestivo, né? Como que era o nome? Conta, Paulinho. Você falou, você conta. Vai ter que falar, né? O nome era Os Sobreviventes do Aborto, o nome dele. Meu Deus do céu. Barbaridade. Daí deu uma guinada, né? Inclusive o mesmo... 360 graus, né? O mesmo que batizou o Talagaço é o mesmo rapaz que deu o nome dos Sobreviventes do Aborto. É criativo esse homem aí. Cheio de ideias, Camilo. Então, e a banda começou com banda de rock. E pra fazer a alegria dos pais, né? Pessoal de mais idade, conforme, né? Tem gente que curte. E, na verdade, a gente é bem eclético. Tanto que na nossa banda, nós fizemos, né? No show, nas apresentações, a gente tem um número lá do rock and roll, da guitarra elétrica e tal. Então, que a gente usa. O Marlinho manda muito bem. A gente faz com a banda, a gente faz os números assim pra lembrar aqueles tempos. Mas a gente gosta demais e os... Só que pra agradar o pessoal de mais idade e tal, da família, eles resolveram, ah, vamos agradar, vamos pegar leve. O pai. No aniversário do... Vamos agradar o pai, pro pai liberar uma, né? É. Tiraram umas modas sertanejas e uns vaneirão e foram tocar no aniversário. Né? Mas o gaiteiro sabia tocar três músicas das 14 que eles iam fazer. Paulinho não tava ainda lá. Não, não era. E aí, rapaz, as outras os meninos faziam com a boca a introdução da sanfona. Mas mesmo assim, apesar de ser meio nas coxas, assim, acabaram gostando, incentivando. E a partir dali, ali foi o ponto de partida do Talagaço, né? A partir dali, a banda acabou gravando cinco músicas de demonstração, só cover, né? De outros artistas aí. Inclusive, essa gravação eu participei produzindo essa gravação dessas cinco músicas. E logo em seguida, aí, os pais se animaram de vez e começaram a incentivar cada vez mais. E foi formada, então, a banda do Talagaço. A gente gravou o primeiro CD e dali pra frente, graças a Deus, as coisas foram andando muito bem. Apareceu a gravadora pra gente e tal. Participações especiais no CD, Gaújo da Fronteira, Edson Dutra dos Serranos. Depois, Banda Olodum, Grupo Molejo, já no quarto CD, onde a banda já começava a mostrar a sua cara, como que a banda queria ser e tal. Aí também teve a participação do Grupo Tradição, na época do Michel Teló, na música Bebendo Todos, que a gente já cantou. Agora, no CD novo, tem Absoluta, já em julho. Eu cheguei a ver o clipe dessa música Absoluta? Toda a história da banda tá lá no nosso site, talagaço.com, talagaco.com. Tem lá os links pra você seguir o Talagaço no Twitter, né, ver o nosso canal do YouTube. Inclusive, tem o vídeo, né, se abrir o site do Talagaço, tá lá o videoclip em HD, né, alta resolução. A galera pode selecionar lá pra assistir o vídeo. Muito legal o clipe, cara, eu assisti muito legal. A música também bem show. Foi gravada onde aí? Parece uma pista de aeroporto. Rapaz, foi uma coisa louca, assim. Um barracão, não consegui identificar aquilo aí. Então, é um barracão lá em Pato Branco, na minha terra natal, né. Então, tanto a parte da menina, da modelo, que fez a Absoluta do clipe, quanto a nossa parte, as duas partes, foram gravadas em dias diferentes, mas na mesma cidade, Pato Branco. Uma, a parte da menina foi gravada numa casa noturna, né, que é um bar, e a nossa parte foi gravada num galpão. Foi uma ideia louca, assim, porque a gente queria fugir do tradicional, do habitual, aquela coisa só do show, né. E que a maioria da galera tava fazendo. E a gente queria fazer um clipe bem bolado, e que fosse uma viagem, assim, sabe, a nossa participação. A gente tocando lá. Muito bom, cara. Um estilo, né, a gente molhou o chão, a galera que prestar atenção no clipe vai ver que o chão tá molhado mesmo, tal. Terminou assim, então o sapato tava uma beleza, né. E a disposição também dos músicos, da banda, ficou uma coisa bem bacana, assim. As luzes atrás, aqueles refletores e tal. Ficou bem bacana, o pessoal confere, o nosso site tá chique, vale a pena. Indique também pros seus amigos. Vamos colocar aí esse clipe também nas mães do planeta aí. Programas que vem, você vai conferir o Talagastro com a Absoluta nas mães do planeta também. Beleza, mas vocês têm essa influência sertaneja que eu já anotei, né. Tem. E eu queria que vocês tocassem o modão, aqueles modão arrojados, aquelas... Rapaz, nós tocamos inclusive no show, nas apresentações, a gente não tem jeito de fugir, sabe. E tem uma assim que é o show-dod da galera toda, né. Tanto nosso quanto da galera, porque não tem. É aquela que se a sanfona chora aqui e a moçada sai gritando junto. Então essa tem que sair sempre. Planeta Sertanejo. Obre! Cabanamo não! Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Planeta Sertanejo Essa é daquela, né, cara Criança chora e a mãe não vê, cara E essa lemoa chora bonito mesmo Essa escandala, hein Ah, essa chora bonita Coisa linda e o som dessa gaita, hein, cara Qual é a influência dessa gaita Na tua vida, Paulinho? Olha, é um instrumento que Como diz o meu grande colega Varguinhas dos Monarcas, né Que ele ensina, né, a gente tocar, né Porque é um conforto O Marlo toca gaita Também, ele sabe disso, né É como se dirigir uma BMW, aí Em comparação com as Dos bailes É como se estivesse Guiando um Fusquinha E pegar uma BMW Todo dramático e coisa É mais ou menos por aí a sensação Show de bola, cara E como é que a gaita entrou na tua vida? Olha Desde os meus sete anos Já meu pai me presenteou, né Com uma gaita ponto, né Então era o meu sonho Eu pedia pra ele Que quando eu fosse É um pouquinho maior, né Porque é um instrumento complicado Pra criança, assim Então daí Com sete anos Ele me deu essa gaita de presente Daí aos treze anos Despertou já o desejo De ser músico profissional Então fui correndo atrás E já tô aí há seis anos Talagaça E de carreira Eu tô pra Indo pra dezesseis anos Já de estrada Olha que legal, cara Que show de bola E você, Marlon? Então, eu tenho uma história Parecida, assim, com o Paulo Meu pai era músico também A gente tinha uma banda Lá na nossa cidade O Pato Branco Um grupo tradicional O Chesco, né E eu trabalhava com o meu pai Desde pequeno Vendo os instrumentos Jogados no meio da casa Sabe? O equipamento de som Então sempre Desde pequeno Acompanhando Toda aquela A lida Né? Da Musical Que meu pai tinha Das viagens E com onze anos Já comecei a A viajar E acompanhar, assim Não tocando Né? Já conhecia Alguns acordes Tal De teclado De sanfona Mas muito poucos Tocava bateria No início Eu era baterista Da banda Iluminador Baterista Carregava caixa E fazia de tudo Né? Aí depois O interesse Da sanfona Partia lá Para os dezessete Anos Mais ou menos Foi quando Eu comecei A arranhar Alguma coisa Tive umas aulas Assim E depois O resto A gente vai Pegando com a estrada Olha que legal Então o cara É um instrumentista É bateria É violão É gaita Tem várias funções Inclusive Quando ele entrou Na nossa banda No início Lá Um pouquinho Depois Dos sobreviventes Do aborto Né? Então ele entrou Lá Rapaziada Tinha pouca experiência E tal Ele pegava Ele que meio que Ensinou Né? A galera Como é que tocava Uma base De vaneira Né? Na guitarra Então enfim Marlon Teve uma Uma experiência bacana Assim com o Talagaço E graças a Deus É uma família A gente está chegando Há 10 anos Aí É muito bem vividos E muito bem aproveitados É lógico Que como tudo na vida Tem os momentos Tempestuosos Né? Que você passa Por dificuldades Mas Sempre a gente Soube passar Da melhor forma Possível Sempre com Bastante aprendizado É E se não tiver Esses tempos Não tem graça Né? Tem que ter Esses tempos E você que está Assistindo o Planeta Sertanejo Aí também Que tem a sua banda Tem o seu grupo Tem a sua dupla Sertaneja É isso aí Né cara? Sempre vai ter As brigas Aquela coisa Será que é isso O que eu quero Não estou contente Mas tem que perseverar E correr atrás Se é o teu sonho Se é esse que tu quer Para a tua vida Tem que correr atrás Mesmo E falar Persistência Persistência Até porque Se trabalhar com uma dupla Já é complicado São duas cabeças Pensando em diferença Uma banda São seis Mais equipe técnica Que todo mundo opina Então é lógico Em algum momento Vai haver divergência Mas todo mundo Sempre vai estar Fazendo o seu melhor Para um bem comum Né? Por mais que as ideias Sejam diferentes Elas estão Indo para o mesmo caminho Querem que a coisa Flua Da melhor forma possível O que é que acontece O complicado E o mais gostoso É você achar realmente De uma ideia Que saiu do Paulinho E outra que saiu de mim E a gente fazer Dessas duas ideias Se juntarem E a gente fazer Uma ideia em comum Que tem a participação Do um e do outro E de todos os meninos Da banda Esse que é o legal Deixa eu perguntar Uma coisa para vocês Aqui antes de ir Para as mais do Planeta E sai também Uma moda aí Uma moda desse Do seu novo sertanejo Sertanejo Desse universitário Tem cara A gente toca Nos shows aí Sai um pedacinho aí Nosso telespectador Vamos pensar aqui agora Você pegou um nóis De calça curta aqui Aqui é assim mesmo É ao vivo o negócio Sertanejo universitário Delegado Olha aí Delegado Será que sou motivo de investigação Me segue pelas ruas E de marcação Assim não dá Delegada E procura Essa saia já Do meu pé Juro que tentei Te fazer Minha mulher Assim não dá Me persegue Quando eu vou sair Será que ela é do FBI Na internet Ela vive a fuçar Desse jeito Não dá pra aguentar Eu me lembro Vamos para as mais do Planeta E a gente volta já Com mais talagaço Aqui no Papo de Boteco Do Planeta Setanejo